Acabou o namoro de Joelma com o empresário Alessandro Cavalcante, de 38 anos. A informação foi obtida pelo Extra na manhã desta sexta-feira e confirmada pela própria cantora no Instastories nesta tarde. Os dois estavam juntos desde o início de 2017. No vídeo, a ex-mulher de Sumbinha explica que ela e Alessandro seguem amigos e se falam sempre. Foi maravilhoso, foi incrível. E eu ganhei um grande amigo. A gente se fala todos os dias praticamente. Mas o namoro acabou. E o futuro, a Deus pertence. A notícia sobre o término do relacionamento de Joelma surgiu no dia seguinte após o Extra publicar uma nota contando que ela curtiu a foto postada pelo ex-marido Sumbinha com a atual namorada, Karen Ketlen Fernandes. A pontada como a pivô da separação dos dois. Os internautas afirmaram que Joelma estava stalkeando o guitarrista, já que ela não segue ele na rede social. Sumbinha posta foto com a namorada, e Joelma curte post foto, reprodução, Instagram Joelma. Termina namoro com empresário foto, reprodução, Instagram Joelma e Alessandro Cavalcante foto, extra Joelma e Alessandro Cavalcante terminam namoro foto, reprodução, Instagram Joelma com Alessandro em um show em Manaus foto, reprodução, Instagram. Tchau, tchau.